Música 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 Pronto, tá Já nasci, já tô no mapa É mesmo, ué Cê tá no mapa? É mesmo É, eu tô aqui num lugar, tá muito alto Eu tenho medo Eu tô no, tô na i7 Eu não sei, não sei Eu tô no, onde eu tô aqui? Aqui burra, aqui embaixo é F9 Ah, F9 Tamo tão longe não Então eu fico, não vou ficar parado não porque tá meio esquisito isso aqui É, não vou ficar parado é de like Como é que corre? Shift Só que pô, como é que a gente vai se encontrar? Não sei, eu tô dentro da loja aqui cagado e medo Tô cagado e fome Tá dentro da loja? Tô Porra Então vamos sobreviver Tenta catar o que tiver aí Pô, não tem nada moleque Tem uma porta Ai meu deus Tô vendo um viado É... Não é você Ah, ah, ah Muriel Cara, você é tão engraçado Viado correu Às vezes eu fico de bobeira, cara Vai viando Vai ser engraçado assim sempre ou é só de vez em quando? Não rapaz, foi um curso que eu fiz Ó, achei vitaminas O casal B E... Pega, pega tudo Achei um... Um bagulho pra minha cabeça Tô com um negócio na minha cabeça agora Será que esse carro ligasse? Eu tô em um nada Eu achei nada de novo Que isso? Que isso? Que isso? Caralho! Ai! Seu burro, tá morrendo aí pra ninguém Cachorro! Caralho, cachorro, não sou cachorro não Cara, onde você tá? F9, eu tô indo por aí Você tá onde? O cachorro tá abrasado Onde você tá? Tô no I7, caralho Mas eu não tenho uma bússola Eu não sei pra onde é o norte, pra onde é o sul Exatamente, caralho, tá pouco lagado isso aqui Então como é que tu sabe que tu tá vindo pra cá, idiota? Quem falou que eu sei que eu tô indo pra aí? Eu já vou morrer Cachorro tá me arrebentando Ah, então vê se tu dá respawn aqui, né? Respawn Caralho, morri pro cachorro, cara Cara, eu tô no... Cachorro? Eu tô num lugar aqui que nem zumbi tem, hein? Caralho Caralho? Sobrevivi Dois minutos Ai, tu é bravo, hein? Eu tô parado aqui no meio do nada Cuidado, cachorro, cachorro mata, hein, viado Tô fazendo um piquenique aqui onde você nasceu Tô no F9 Oh yeah, então cadê? Calma aí Tu tá onde? Deixa eu ver Eu tô no F9 Eu tô numa loja aqui Numa loja? Deixa eu ir pra um lugar alto Tu tá no meio do... 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 Caralho, que cagada Do... Tô no mato Nas montanhas aqui, ó Eu tô embaixo de um viaduto Calma aí que eu preciso encontrar Dentro de uma loja Eu tô pegando fogo aqui Tá, sustenta aí Cara, vem... vem logo que tá um pouquinho escuro, né? Eu não tô... Ih, o babaca aí foi banido, hein? Tem que se fuder mesmo Eu tô socando aqui ao fogo Cara, cuidado é pra não morrer à toa Tá perto da estrada? Tô, tô na estrada Não, não, não sei, hein, meu irmão Não sei Eu tô embaixo da ponte Eu tô embaixo da ponte Não, não tem estrada nenhuma aqui, não Tô, na verdade, embaixo Tá, eu tô vendo que tem uma ponte Pera aí Calma aí Calma aí Calma aí Não corre, o diabo! Tô vendo a sua tela que tem uma ponte Ó, tá fazendo barulho aqui Eu tô... tô... vou cagar Tô vendo uma linha de força aqui Uns carros É... pera... Pera aí, cara Você é tão burro Como você pode ser tão burro? Pulei A porta me travou Ah, meu Deus Calma aí, tá vendo? Calma aí Ó, eu vou sair daqui Vou... vou ficar pulando aqui Cara, você tá em cima Eu tô embaixo Eu sei que eu tô embaixo Que você... cara, zumbi já Pera aí que eu vou... aí é foda Pera aí Eu vou subir a estrada Não quero nem saber É uma ponte mesmo que você tá? É uma ponte, olha aqui Pera aí que eu vou chegar aí, pera aí Eu espero chegar aí, pelo menos Ó, a estrada aqui Ó, você deveria estar ali embaixo, ó Calma aí, calma aí, calma aí Ih, rapaz Eu acho que era ali em cima Ó, tem um moço andando ali, ó Tem um moço andando ali, ó Eu não tô gostando muito não Eu acho que ele tá com dor na perna Ah, tem mais de dois moços Os dois estão com dor na perna, Igor Anda logo Porra, caralho Não sei onde tu tá, caralho Você tá embaixo, ó Eu tô em cima agora Ai, meu Deus, como você é burca Cara, a porra dos quadrantes são grandes pra caralho, filha da puta Que loucura Fica parado Cadê a lua? Tá Eu acho que não aguentou muita coisa não essa tua Tchurienho, tchurienho, tchurienho Tchurienho Ele tá vindo com dor na perna, cara E agora? Toma só pra porra, cara Ah, lerdão zumbi, moleque Ele tá parando Ih, não, ele tá me empurrante aqui, ó Só ganchão Só ganchão Brutality Olha pra trás, deixa eu ver Eu tô, tipo, chegando no morrinho aqui Tô na F9 ainda É grande pra caralho, padrante Agora vamos descer Vamos procurar Como é que... Vamos descer aqui no seguro, né Vamos lá embaixo ver o que tem naquela casa lá Tu chegou a vasculhar a casa inteira? Não, não Vasculhi... Alô, já me deu Caralho, caralho Caralho, caralho Soca ele, soca ele Cuidado, cuidado Soca ele Ah, vou morrer Tu é burro Ele tá me batendo, caralho Eu não tô conseguindo acertar ele Sai da frente Morre, filho da puta Chuta ele Não consigo Bate esse diabo que morreu Tu me bateu? Não sei, eu bati e tu tava na minha reta ali Vambora Caralho, o cachorro Pegou e morreu, né, cara? Porra, dislike Caralho, chegou embrasado aí pra lá Tem um viado aí, moleque? Que isso, cara? Quem vai primeiro? Caralho, tem um viado aqui, cara Mata ele pra pegar carne Morre, diabo Ele tá gritando igual um pato Ele tá gritando igual um pato Não deixou nada Claro, né Um viado Já olhou? Já Achei a galinha da mamãe Achou? Achei Galinha da sua mãe? Você sabe que a minha mãe é a mesma que a sua, né? Que viagem Cara, tem mais casas aqui, ó Isso aqui é tipo um virarejo Vambora A gente pode desligar a lanterra, né? Eu não sei o que você tá fazendo com ela ligada Ó, essa casa aqui é muito grande pro meu gosto Porra aí, essa casa aí é como? De bandido Tem que bater antes de entrar, cara Entendi Pera aí, não, pera aí Volta aqui, cadê você? Caralho, deixa o buraco na porta, cara Dá pra arrebentar a porta? Ih, que tá fazendo? Ah, não É bug Caralho, cara Que escroto isso aqui você tá fazendo Não, o meu deixa o buraco na porta aqui Ó, fez barulho aqui, hein? Ó, vai por um lado e vai pelo outro Sou eu, amiguinho Tá tudo rasgado Gostei Tô fortemente armado Olha pra mim, olha pra mim Oh yeah Você é tão bonito Gostou? Cara, se você achar balas, me dá, tá? Eu gosto muito Tem um pouquinho Ó, deixa eu ver aqui Eu tenho medicina Tenho gase Tem o... Genérico aqui Um Dorflex Vou subir aí, vou pro segundo andar Tenho vitamina Tenho galinha da mamãe Eita Caralho, tô ouvindo gritaria lá embaixo Tá? Tô Meu irmão, não vai porque é procissão de zumbi Dislike Olha esse quarto que eu vou olhar com esses aqui Caraca, eu bato na TV pra... Caraca, que bizarro Achei pano E valeu, só pano mesmo Tem uma casinha de criança ali fora, cara Eu tô na varanda aqui, dando uma olhada aqui Ah, tem um moço aqui embaixo Ai não, volta Deixa ele aí embaixo, pô Ele deve tá curta no grama Entendi Tá, vem Ó, tem um moço ali à esquerda Tem um aqui à direita Ah não, é ele, é Foi mal Porque eu tava meio desmarteado Porra aí Calma aí, cara Não dá mole, não Sai da frente que eu tô Vou te bater, seu burro Caralho, bate, você capeta Porra Deixou um saco aqui, vamos ver Ah, achei um boné Não sei pra porra nenhuma, mas eu achei um boné Ah, pra quando tiver só, né Calma aí, cara Calma aí, essas casas aí a gente não foi não, né Não Então vamos Tem uma porta aqui, hein Bate, cara, de repente tem alguém aí Não, mas ela tá cheia de tora Ih, rapaz, ela tá selada a casa Ó, começou uma musiquinha aqui Quando começa a música não é muito bom não Vamos procurar um lugar pra entrar Pô, eu tô ficando com sede Eu tô com sede e tô sem energia Energia é comida Pô, então eu tô com sede e com fome Pô, tá embrasado, hein, cara O que a gente tá fazendo aí, cara? Vamos procurar água Pô, primeiro eu tenho que conseguir pular essa porra Conseguir Eu vou naquela casa azul ali, que ela me parece ter água Porque é azul Faz sentido Ih, olha, tem um urso ali, moleque Tá vindo embrasado Urso? Não vai no urso que o urso mata O Dica Já morreu pra urso uma vez Dica Galinha da mamãe, galinha da mamãe Eu tô aqui, cara Tô aqui Aqui aonde, ô caralho? Não sei Eu só fugi do urso Mas tu tá na vila ainda? Que isso aqui? Caralho, Serginho, cadê tu, cara? Pera aí, cara Fica aí, fica aí embrasado Que eu já, já eu saio Deixa eu só pegar aqui, ó Já te vi, já te vi Tá na casa branca Água, casa branca? É, eu tô te vendo ali Ó, tem um moço ali, ó Fala com ele Não tá se ele é um residente Tô na cara Morre! Morre, né? Entendi O cara é um zumbi Eu quero uma bússola É, a bússola é... Eu tenho uma bússola Você quer uma bússola pra fazer o quê? Pra me mostrar onde eu tô, né? Norte, Sul, Leste, Oeste Não, ele mostra pra onde você tá virado só Exato Não, beleza Mas a gente quer ir pra onde? A gente quer ir pra Los Santos A gente quer ir pro... Viagem, cara A gente quer ir pro A1 Por que a gente quer ir pra 1? Porque tá escrito ali, ó Governador E aí tu quer ir pra 1? Sim Liga essa bússola aí Você tá no... Cadê? Olha pra onde é o A1 Abre seu mapa aí E vamos pra lá Nosso objetivo é chegar lá, hein? Tá, beleza